Então, eu entendo que, na verdade, remuneração é tão crucial quanto qualquer outro ponto de recursos humanos ou na gestão de pessoas. Tudo aquilo que a gente pode usufruir de remuneração não se restringe a somente o ato do pagamento. Ele tem uma série de efeitos outros, que seja de reforçar a cultura, que seja de indicar caminhos, que seja de passar mensagens. Essas são algumas estratégias que a gente vem utilizando para poder utilizar da melhor maneira a parte de remuneração dentro da empresa e ela ser tão crucial quanto qualquer outro elemento, como engajamento, como desenvolvimento, como qualquer outro ponto de gestão de pessoas. Então, nós adotamos um modelo de valorização de posições na empresa por sua relevância dentro da companhia e até dentro do mercado. É um modelo de pontos que cada função é valorizada e ela passa a se tornar comparável com as outras funções, seja dentro da empresa ou fora da empresa. Com isso, eu consigo estabelecer alguns mecanismos de classificação que a gente chama de grau. Muitas empresas fornecedoras trabalham com esse conceito e a gente utiliza esse para que eu consiga determinar a posição relativa dessa função dentro da minha estrutura. E com base nessa posição relativa é que a gente determina hoje. Remuneração, na sua amplitude, não só o salário absoluto, mas na sua parte de benefícios, de bônus, de curto prazo e também até os benefícios da companhia são estabelecidos através do modelo de grau.